Ok, minha espreguiçadeira, quando eu venho pra cá, eu deito nela aqui, durmo o dia todinho, vou descansar, descansar o dia a dia do trânsito na cidade, isso aqui que é vida, isso aqui que é vida, galera, aqui o caçador aí do lado aqui, vigiando, e o balanço da rede, e agora o chão do caminho, a dica é um monte de bom, vamos só para eles, pronto, vamos lá, 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 aqui vamos lá,